Oi pessoal, meu nome é Mr. Convery e eu sou vice-diretor da Casa Prateada. Vem aqui e dê uma olhada. Estamos no segundo andar do corredor E e a Casa Prateada tem os estudantes que têm os sobrenomes que começam com as letras Q ao Z. Então, se você se encaixa, a Casa Prateada é o seu lugar. Esses são os escritórios dos dois orientadores da Casa Prateada. Temos um escritório para a nossa assistente social e também temos a Miss Rosetti, nossa assistente administrativa. Ela é incrível. Caso você tenha qualquer problema, preocupação, pergunta, você pode encontrar a gente aqui na Casa Prateada.